Deputado Márcio, em seguida deputado Carlos Mink, vamos à pauta. É questão de ordem, presidente. Claro, questão de ordem, deputado Márcio. Senhor presidente, só contextualizando, durante a reunião da Comissão de Segurança Pública, na semana passada, onde nós escutamos o secretário de Desenvolvimento Econômico, Lucas Tristão, eu pedi durante a reunião da Comissão, eu pedi uma questão de ordem. E enquanto estava formulando, fazendo a questão de ordem, eu fui interrompido pelo presidente da Comissão naquele instante. E durante a interrupção abrupta da minha fala, eu pedi ao presidente da Comissão que me provasse que eu havia estourado o tempo. Evidentemente que eu estava fazendo referência ao regimento interno. Por que isso? Porque o regimento interno não diz o tempo que um deputado tem durante a reunião da Comissão para formular a sua questão de ordem. O regimento interno não diz isso. Na minha interpretação, uma vez que o regimento não fala nada sobre isso durante a reunião da Comissão, vale a questão de ordem, o tempo da questão de ordem, durante a sessão plenária, que são três minutos. E aí, ao fazer isso, o presidente da Comissão de Segurança, naquele momento, interrompeu-me e quando eu pedi que ele me provasse no regimento, ele compreendeu que era para aprovar, que iria aprovar o meu questionamento mostrando-me o aparelho celular, que marcava naquele instante, um minuto e dezoito segundos. Fizeram até um vídeo muito interessante sobre isso. Eu até gostei do vídeo, né? O que eu não gostei é de ter sido interrompido daquela maneira. Então, para que fique claro, uma vez que o regimento não diz nada, eu encaminhei à vossa excelência e à mesa diretora um ofício pedindo que diga, que se manifeste sobre isso, porque não é a primeira vez que isso acontece comigo. Deve ser a terceira, segunda ou terceira vez. Então, a minha questão de ordem refere-se justamente a essa questão do tempo dentro de uma comissão. Muito obrigado. Bem, respondendo à questão de ordem de vossa excelência, deputado Márcio, normalmente a gente concede três minutos. Logicamente, em relação às comissões, não há nada escrito, não há previsão no regimento. Porque, muitas vezes, já aconteceu isso, o deputado Luiz Paulo é testemunho, eu era membro da comissão de Constituição e Justiça, tinha um grupo de deputados, estavam fazendo com que as sessões das comissões e mesmo do plenário se estendesse mais, mas mesmo os parlamentares que não são das comissões, eles têm direito a usar da palavra nas comissões. Logicamente, por não ter nada escrito, se estende a questão do plenário no mínimo de três minutos. Senhor presidente. Então, naturalmente, normalmente, se dá três minutos para os parlamentares. Deputado Luiz.